A Caixa Econômica Federal anunciou medidas para facilitar o financiamento habitacional e estimular o setor da construção civil. As novas regras passam a valer a partir da próxima segunda-feira e podem beneficiar até 5 milhões e meio de famílias. O banco está disponibilizando 43 bilhões de reais para novas linhas de crédito. Uma das principais medidas é o prazo de seis meses para começar a pagar o financiamento. E isto vale tanto para as pessoas que vão comprar um imóvel quanto para as empresas que construíram. Para os contratos antigos de pessoa física, o banco oferece uma pausa de até 90 dias no pagamento das parcelas do financiamento habitacional. As novas medidas para o setor habitacional vão garantir a construção de 530 mil novas moradias. Com isso, 1 milhão e 200 mil empregos poderão ser preservados no país, aquecendo a economia impactada nesse momento pela pandemia do coronavírus. Se a crise ficar mais forte, nós estaremos estudando e poderemos sim ampliar essas linhas. As medidas anunciadas pela Caixa vão contemplar todo o sistema imobiliário financiado pela instituição, inclusive os contratos com o programa Minha Casa Minha Vida. A ideia é manter o setor em atividade e dar fôlego às construtoras, mantendo capital de giro. Nós acreditamos que estamos dando uma tranquilidade para o setor, trazendo uma tranquilidade para os empregados da construção civil e mantendo esse setor realmente relevante para o PIB brasileiro, ativo.